O que é a Rocha? O que é a Rocha? Legal, tá aqui. Tudo bem, gente? Beleza? Boa noite, Lina. Tem alguém aqui que costuma jogar na Mega Sena? Mega da Virada? Tem alguém aqui? Na Mega da Virada. Jogou? Legal. Como é que se chama? Sofia. Sofia. Você mora onde, Sofia? Na Barra Funda. Barra Funda? Não caiu, né, Sofia? Tá bem na merda, Sofia. Que legal. Só que você já reparou que sempre tem, sempre tem. Todo mundo tem um amigo que fala o seguinte, não, se do nada eu fico milionário, eu ia ser a mesma pessoa. Aqui, ó. Cara, eu cheguei à conclusão que se do nada eu fico milionário, eu ia ser um cuzão. Ia ser um pão no cu, sabe? A oportunidade de ser um cuzão. Eu ia ser um cuzão em qualquer lugar, sei lá, na fila do burguetim. Aquela mulher vai olhar pra mim e falar, pô, mas um real a batata grande, senhor? Ela vai falar, um real? Ela não sabe o que ela tá falando, não. Você tá perguntando por que você acha que eu não tenho um real? Você quer saber o que ela é cem reais de batata a mais, foda-se. Pode parar todo mundo, mas todo mundo descascar batata. Você tá na fila ou vai descascar batata? Porra, nem trabalha aqui, foda-se. Eu já tomo overdose de batata hoje. Você é um cuzão. Mas eu não posso ser assim, sabe? Tem que ser bonzinho, entendeu? E eu falo isso porque, cara, eu tô muito fudido. Eu tô muito fudido. Eu me parei que o chuveiro lá de casa tá fudido. Viro pra você, tá entupindo os furinhos, sabe? Cada vez sai menos água. A outra eu tomei banho de gota. A mulher dormiu lá em casa, ela veio querer me zoar e falou, E aí, César, esse chuveiro aí é o Lourizete? Falei, não, você é o Zé Gotim. Esses dias, meu pai chegou em casa bêbado, Confundiu o chuveiro com uma goteira lá. Falei, mal, bosta. Eu gosto de sacanear meu pai, cara. Uma vez eu vi pra você, ele chegou em casa bêbado, Desligou tudo, apagou tudo e foi dormir. Eu cheguei na cabeceira da cama e fiquei aqui, ó. Ô, seu José... Ô, seu José... Ô, seu José... Eu preciso que você construa uma acta, seu amigo. Ontem ele se inscreveu em 11 canais no YouTube, seu amigo, acho que eu estaria assim. O tempo fecha ele e fala, Ah, meu Deus. Tá chegando. Tchau, 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 tchau.